Nesse momento aqui em Fortaleza, 8h05 da noite, as viaturas da Força Nacional que vem auxiliar no combate ao crime organizado vão finalmente chegando aqui no Centro de Formação Olímpica, duas, três viaturas, quatro, cinco, seis, sete, são oito viaturas da Força Nacional nesse momento essa é a primeira parte da Força Nacional de Segurança que vem auxiliar o Estado do Ceará no combate ao crime organizado lembrando que o presidente Bolsonaro autorizou a vinda desse efetivo extra aqui para o Estado do Ceará que sofre com o crime organizado há mais de 48 horas provocando ataques em diversos pontos da capital cearense